Olá, alunos do sétimo ano! Hoje eu vou explicar a atividade 3 da apostila 4. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, vamos lá! Vamos ler alguns probleminhas de proporção, tá? O desenho de um colégio foi feito na seguinte escala. Cada 4 centímetros equivale a 5 metros. Então, no desenho, se a figura tem 4 centímetros, o original tem 5 metros, tá? A representação ficou com 10 centímetros de altura. Qual é a altura real em metros do colégio? Então, se ficou com 10 centímetros, então vamos pensar, ó. 4 equivale a 5. Em 10 centímetros, nós temos o quê? 4 mais 4 mais 2. Então, 4 equivale a 5. Mais 4 mais 5, já estamos com 10. Mais 2, se 4 é 5, 2 é 2,5, certo? Então, o desenho original vai ter o quê? 5 mais 5 mais 5 mais 2,5, que dá um total de quanto? 5 mais 5 mais 2,5, tudo bem? O próximo exercício, exercício 2. Para fazer um determinado serviço, 5 engenheiros levam 40 dias. Então, se eu tenho 5 engenheiros trabalhando, eles levam 40 dias para dar o serviço concluído. Aí vem a pergunta. Então, em quanto tempo 10 engenheiros fazem o mesmo serviço? O que aconteceu com o número de engenheiros? O número de engenheiros dobrou. O serviço vai demorar mais para ser realizado ou vai ser realizado mais rapidamente? Mais rapidamente, né? Porque quanto mais pessoas trabalhando, mais rápido o serviço será concluído, certo? Então, se o número de engenheiros dobrou, a quantidade de dias para a realização do trabalho vai cair para metade, né? Então, se com 5 engenheiros a gente precisava de 40 dias, com 10 engenheiros a gente vai precisar só da metade de 40 dias. E qual é a metade de 40 dias? Aí só responder, tá bom? O próximo. Por semana, Maria faz 3 bolos para vender. Para isso, ela gasta 1 dúzia de ovos. Então, para fazer 3 bolos, ela gasta 1 dúzia de ovos. 1 dúzia são 12. Então, 3 bolos, 12 ovos. Isso significa que para cada bolo, ela gasta quantos ovos? 4 ovos. Então, por bolo, são necessários 4 ovos. Então, vamos lá. Esta semana, porém, ela deverá fazer 5 ovos. 5 bolos, desculpa. Então, ela vai fazer 5 bolos. Se cada bolo gasta 4 ovos, para 5 bolos, são necessários quantos ovos? 20 ovos, certo? Veja como Maria calculou a quantidade necessária de ovos para esta semana e assinale a opção correta. Ela colocou assim, vou precisar de 15 ovos para fazer os 5 bolos. Está certo isso? Não, né? Para fazer 5 bolos, ela vai precisar de 20 ovos, né? Porque cada bolo gasta 4 ovos. Então, para 5 bolos, são necessários 20 ovos. Então, leiam as alternativas e vejam qual seria a alternativa correta, tá? E o último probleminha, opa, peraí, saiu aqui, um minutinho. O último probleminha que nós temos. Vamos lá. O carro de julho consome, em média, 1 litro de gasolina para percorrer 9 quilômetros. Então, a cada 9 quilômetros, são necessários 1 litro de gasolina. Quantos litros de gasolina ele gastará para uma viagem de 900 e 10 quilômetros? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer nesse exercício, é dividir o 918 por 9, tá? Aí, a gente vai obter 102, não é? Então, ele vai percorrer aquele percurso de 9 quilômetros 102 vezes. E, a cada percurso desse de 9 quilômetros, ele gasta 1 litro de gasolina. Então, quantos litros de gasolina serão necessários? É só dividir 918 por 9, tá? Fazendo essa divisão, a gente chega na resposta correta. Só dividir 918 por 9, ok? Então, essa é a atividade dessa semana, né? Espero ter ajudado um pouquinho. Boa atividade para todos e até a próxima semana.